Ora, Bonaparte não era homem para admitir que ele respondesse negócios quando ele aprazia a falar do amor. Além disso, exigia que a Graciele, se não fizesse ver em parte alguma que vivesse como reclusa numa pequena casa da rua de Chantarém, isso não convinha de nenhum mundo a cantora, a qual tinha sonhado uma existência inteiramente diversa, em um reclame à italiana, que pusesse sair em si o seu nome. A sua pessoa é o seu talento, como a fidelidade não era o seu forte, morreria para a lida aborrecimento, como nem o menos tinha teatro hoje cantar, porque a sua terrível pronuncia e fechava a ópera, e não havia vários no ano, não. A companhia italiana da ópera seria ela para, sem distrair, tomar um parabante, o ravequista Roda. Bonaparte soube ou rompeu sua excitação, e apesar do medo de Roda teve a sua boa fortuna, nem ele nem a Garcia tiveram nada a sofrer, por duas vezes mesmo o consul e lhes concedeu. A sala do Teatro da República para concertos, a 17 de março e a 10 de outubro de 1801, o segundo foi particularmente brilhante, a receita de você, a 13.868 francos, e a narrativa da sua arte no monitor atingiu alturas verdadeiramente líricas. Depois disso, Pina Gracini retomou a sua vida venturosa da estrela, andando de Berlim para Londres, para Medidão, para Nova, para Aia, adulada e festejada por toda a parte, com uma escritura de três mil livros exterlinos por cinco meses. No entanto, quando atravessava Paris, ia bater a porta dos quartos secretos das tuilerias. Essa porta abria e sem parar ela. Era um caso sem consequência nenhuma, mas Josefina não deixava por isso de perder a cabeça. Se eu me escrevi, ela é uma das suas confidências, que a Gracina está a destinos em Paris. Parece-me que é ela quem causa todo o mal que eu estou passando. Afiançou ele, minha querida, que se eu tivesse a mínima culpa, eu diria com franqueza, fazia-me um grande serviço de se encarregasse. Júlia é a criada do quarto de Indagar. Se entra alguém, veja-me também. Você sabe onde essa mulher mora? Pois não é verdade sentir-se aqui, toda inteira, na natureza. Dejo vocês virem aqui de a porta, a Gracini. Pois não, sabe ela que não pode haver ligações entre a cantora e Bonaparte, que é simplesmente um desses reencontros onde a recordação ocupa mais lugar do que o desejo. Não é preciso que ela saiba, é preciso que espione, é preciso que junte armas àqueles queixas, àqueles lamentações contra seu marido dirigido. Há uma mulher que o cônsul não ama e que ele quase pôs fora da pilheridas, não soma a sua alma inteira. Contudo, pare-se bem. Que ela está acalmada em 1807, quando, principiando a organizar-se a música da câmara, Napoleão chama a Gracini à paz, oferece a cantora, unicamente a cantora e não a mulher, 26 mil francos de ordenado fixo, 15 mil francos de gratificação anual, sem contar as gratificações excedentais, e 15 mil francos de pensão de reforma, terá mais a sala da ópera ou a sala dos italianos, para dar uma vez cada inverno, um conserto em seu benefício, e empregará como quiser as suas férias, passeando felicidades. O seu título sonoro de primeira cantora de sua majestade, o imperador e rei. Verdade seja que esse título não é feito para defender lá dos bandidos que vestem as estradas, é a 19 de outubro de 1800, e 7 próximo de Robrey, no confins do Ion e da Côte d'Or. A sua diligência é atacada por quatro desertores de um regimento suíço, a infeliz é violentada, roubada e maltratada, mas dois dias depois é feita justiça nos agressores, e o imperador admite a legião de honra, o senhor Durandó, comandante da Guarda Nacional de Vietó, o comandou por suas mãos dois dos bandidos e prendeu um terceiro, disse que a gracinha, em semeante ocorrência, suplicou aos bandidos que lhe havia apanhado o retrato rodeado de brilhantes, de uma parte que ficassem com os timidantes. Ele restriça a imagem do seu querido governo, não é para admirar o dito, lembrando-nos o que ele se conta, que estava numa sala onde algumas pessoas se indignavam por causa da coroa, de ferro dada. A gracinha dele, ela eles observou. Foi sim, mas não se lembram do seu ferimento. É bem, mas vou obter essa blessão.